Deixa eu contar uma coisa pra vocês, tô na esquina mais badalada de São Paulo, Oscar Freire com Melo Alves. Tô numa loja que é demais, o Galep veio aqui gravar, falou, Cris, vai lá que é demais, vai comprar roupa pra você. Aí eu vim, Kenzie, tô vestida de Kenzie, que tal, hein? A Kenzie é demais, tem uma fábrica imensa por trás, não vou dizer o nome porque, sei lá, é segredo. Você quer ver os preços? Vem cá dar uma olhada. Essas calças aqui são em linho, mas não é um linho, é linho mesmo, da melhor qualidade. Bordadas, tá? A modelagem delas, a gente tava brincando aqui, é o seguinte, calças femininas da Kenzie, você vestiu, pode ter o defeito que você quiser, que todas nós temos, na verdade seja dita. Não aparece, porque a modelagem é perfeita. Você sabe quanto vai sair uma calça dessa? Pasme, 1,990 em várias cores. De algodão, essa aqui é calça de algodão, não é tapezinha, algodãozinho, não, é algodão por 1,990. A modelagem é só você vindo aqui, até a Kenzie pra você ver. Isso é só pra nós mulheres, viu, os homens que me desculpem, mas essa loja é só pra nós. Calças, jeans, você vai falar calça jeans, tem em qualquer lugar, grande coisa, não tem não. A da Kenzie é modelagem, o caimento é feita pra mulher, então o caimento é perfeito. Uma calça Kenzie de marca, que você vai comprar nos jardins, você vai pagar 1,990. Você acredita nisso? Não, é demais, não é? Você precisa ver o que é você vestir uma calça dessa. Camisa, que é essa que eu tô usando, olha, camisa em linho misto, dá uma olhada aqui no bordado, chega mais pra você ver. Delicice, olha o tipo de camisa que é. Fica, que você não acredita, em várias cores, dá uma olhada nessa. Você sabe quanto vai sair essa camisa? 2.900 cruzeiros em várias cores e cai demais. Camisas em viscose e seda javanesa, por 2.450, demais, né? E esse blazer que eu tô aqui, tem blazer, tem spence, acabou, eles detonaram na outra gravação do Shop Tour e refizeram, porque muita gente pediu. Vai sair quanto? 3.800. 3.800, gente, anota. Oscar Freire com Melo Alves, nada mais. Domingo vai estar aberto o dia inteiro, promoção só domingo, vem correndo, porque se você perder, você é maluco, hein? E outra coisa, deixa eu te dar um regalo. Anunciamos o Shop Tour, o pessoal da Kenzie sabe, dá resultado mesmo. E você começa com 50 mil cruzeiros, então liga já, 210-4008-133311, anota essa, hein?